Com a ajuda desse exercício, você será capaz de, mesmo estando bem marcado, conseguir uma boa situação para arremessar próxima cesta, utilizando o jogo de pés ou footwork. Então capriche no corte do seu marcador, realize um drible por trás do corpo, mudando de direção. Em seguida, realize o jogo de pés ou footwork conseguindo boa posição para arremessar próxima cesta.